Eu gostaria de agradecer, no primeiro lugar, a oportunidade que o Rodrigo me dá de dizer alguma coisa para a classe do professor Cláudio, a quem eu também agradeço muitíssimo. Eu gostaria de dar, na verdade, uma pincelada muito pequena num teólogo que eu considero, de fato, como um príncipe dos teólogos latino-americanos, particularmente dos teólogos na linha de missão integral. Eu estou falando do reverendo doutor Orlando Henrique Costas, que serviu como missionário na Costa Rica, e foi deão da Andover Newton Theological School e professor em várias escolas de renome americano e latino-americano, dentre elas a Texas Christian University e outros três seminários teológicos, como, por exemplo, Fuller em Pasadena, Califórnia, o Gordon Cornwell em Helmington e Union em Richmond. Ele serviu como pastor de várias igrejas locais em Porto Rico, onde nasceu, e também nos Estados Unidos. Então, de certa forma, sendo porto-riquenho, ele era cidadão americano também, razão pela qual o trânsito dele ocorria não só na América Latina, como também na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos e Canadá. De 1980 a 1984, ele foi professor de missiologia e diretor de estudos hispanos e ministérios no Eastern Baptist Theological Seminary na Filadélfia. A meu ver, como mencionei anteriormente, dentre os teólogos de missão integral latino-americanos, Orlando Costas se destaca como um príncipe. Há outros príncipes no mesmo campo, na mesma medida, como, por exemplo, Rusto Gonçalves e René Padilla, mas Orlando Costas se destaca de maneira espetacular. Extremamente inteligente, crítico do chamado movimento de crescimento da igreja, apregoado principalmente por Peter Wagner e John McEner. Costas conseguiu beber dos movimentos evangelicais e também da teologia da libertação, embora não gostasse de ser caracterizado como teólogo da libertação. Ele, nesse casamento que fez entre o diálogo de missão integral e essa boa exploração que fez da informação provida pela teologia da libertação, desenvolveu uma forma muito peculiar de fazer teologia. É fazer teologia a partir do sul global, de uma perspectiva de libertação, de uma perspectiva do povo que sofre e, obviamente, preocupado particularmente com como fazer missão no meio desse povo. Para mim, como para muitos outros que estudam seus escritos, ele foi um missiólogo de pureza latino-americana, já que suas produções são quase todas no campo da teologia prática e da teologia de missão. Costas morreu muito novo, aos 45 anos de idade, como também ocorreu com David Bosch, aquele sul-americano, sul-africano, que também faleceu bem novo, embora tenha sido num acidente automobilístico. Costas morreu com câncer no estômago e ele tinha, como eu mencionei, 45 anos de idade, mas antes de completar 42 anos, ele já havia escrito 13 livros, Dentre eles, Boas Novas Libertadoras, uma teologia contextual de evangelização, que foi um dos grandes, grandes sucessos dos livros que ele publicou. Um outro livro que, no meu modo de ver, fez bastante diferença para aqueles de nós que fizemos e fazemos parte do movimento de missão integral, foi o Cristo fora dos portões, o Christ Outside the Gate, em que ele fala de fazer missão para além dos limites da cristandade. E, além disso, ele tem outras produções impressionantes e pioneiras na área da contextualização do evangelho. Ele se destaca nesse particular porque ele desenvolveu novas formas de entender contextualização que iam de encontro contra os conceitos apregoados pelo pessoal do movimento de crescimento da igreja. Um dos livros nessa área foi justamente A Integridade da Missão. O outro livro era sobre a igreja e a sua missão. E o outro livro, que foi publicado apenas em espanhol, Compromisso e Missão. E, assim por diante, a gente poderia listar aqui todos os demais livros. Como eu disse, ele se destaca particularmente nessa coisa de informar o movimento missionário sobre como fazer missão no sul global, particularmente na América Latina. Fica aqui, então, a minha palavra. Espero que, de alguma forma, essa informação pequena, breve, desperte a curiosidade de vocês para explorar ainda mais os feitos e a literatura de Orlando Costas. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.